Tica, 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 t Então, vamos lá, não esquece de deixar o seu like Olha só Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Relax. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje eu estou usando Só um microfone No vídeo anterior Eu usei os dois Mas hoje eu estou usando um só Para dar uma diferenciada Nos áudios, tá bom? Espero que vocês tenham relaxado Relaxado, relaxado, relaxado Relaxado E se você ainda não dormiu Deixa o seu like Beijos, beijos Tchau, tchau 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 Tchau